No terminal Praça da Bíblia, uma mulher ficou ferida depois que parte do telhado desabou. Quem está lá e conta pra gente, é a repórter Revana Oliveira, porque era pra ser um abrigo da chuva, justamente um local seguro. Mas parece que não tá muito seguro não, né, Revana? Boa noite. Oi, Fernanda. Boa noite pra você, pro Magno, pra todos. Nem um pouco seguro, tanto é que nós vamos mostrar a situação aqui desta pista. Olha só a quantidade de cacos de telha, né, que caíram lá de cima. Agora tá à noite, a gente não vai conseguir mostrar o teto com a mesma nitidez que nós mostramos no Cidade Alerta. Mas isso daqui é uma infinidade de placas que caíram e atingiu um homem só fazendo essa correção, um passageiro que estava aqui no momento da ventania, uma dessas telhas, né, telhas de acrílico, atingiu a cabeça dele e ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital. Segundo a assessoria da Rede Móvel, ele passa bem, felizmente. Então, não tivemos transtornos maiores, a não ser o medo dos passageiros aqui do terminal, com medo de que com uma nova chuva, uma nova ventania, além de molhar, porque agora a gente tem aqui uma faixa imensa, aberta, com medo de que novas telhas caiam, porque dá pra gente observar que elas estão bastante frágeis. Agora a gente vai conversar com a Elisabeth Ferreira, que é chefe do IMET em Goiás, pra falar pra gente, afinal, vai chover, vai ter mais ventania? Muito boa noite pra você, Elisabeth. Começo falando dessa questão da força do vento. Tivemos lá no aeroporto, então, cerca de 90 km por hora. O motivo disso pra gente, por favor. Boa noite, boa noite a todos. Sim, essas condições aí de vento, rajada de vento intensa, né, foi ocasionada pelo contraste térmico entre aquela massa de ar seca e quente que estava predominando e outra mais fria e úmida. Então, esse contraste ocasionou essa rajada de vento intensa, né, aqui sobre Goiânia e algumas cidades também, outras localidades na região sudoeste, mais ao norte também. Então, a gente vê que é um pouco mais generalizado, porque está muito seco, né, e chegando a essa instabilidade, ocasionou essa rajada de vento. Rajada de vento, como você falou, lá no aeroporto de 90, né, na estação, atualizando os dados de 77 km por hora. Então, essas condições, elas são propícias desse período agora, início da chuva. As primeiras chuvas, elas chegam dessa forma, com muito vento, rajadas intensas, causando os prejuízos, né, e pouca chuva. Chuva mesmo, né, a gente viu pouco. Então, em algumas localidades ocorreram chuvas e outra foi só o vento mesmo. Então, a tendência para o final de semana é ainda ter amanhã e no domingo ainda condições de chuva isolada, pancadas de chuva, mas não com essas rajadas mais de vento, né, porque foi realmente esse contraste térmico que trouxe essa rajada. Tabete, para a gente encerrar, quando é que a gente vai ter uma chuva boa, aquela chuva que realmente tem condição de repouso mananciar, de realmente aliviar essa seca? É mais para a segunda quizena de outubro, né, a gente está iniciando outubro. A segunda quizena já começa a ter uma chuva mais geral, vamos dizer assim, e aí a frequência dessas chuvas que começa aí a ter o reabastecimento dos mananciais é mais para a frequência dela, que é em novembro. Então, a partir de novembro, com a chuva mais frequente, aí sim começa a repor esses mananciais.